O irmão gêmeo do prefeito da capital, Lucélio Cartacho, ele foi transferido de um hospital particular aqui em João Pessoa para São Paulo ontem à noite. E de acordo com a família, essa transferência já estava prevista desde o dia do acidente com o quadriciclo. Esse acidente aconteceu no dia 6 de julho. A repórter Thais Alencar tem as informações. Nossa equipe de reportagem acompanhou essa transferência hospitalar do Lucélio Cartacho, que estava internado em um hospital particular aqui de João Pessoa. Acompanhamos, inclusive, o momento em que Lucélio entra realmente na ambulância, ele que está entubado e tem uma série de aparelhagens que acompanham o Lucélio Cartacho. E vimos também o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que é irmão de Lucélio Cartacho. Então, entre parentes, familiares que estavam aqui, que acompanharam essa transferência, o Lucélio Cartacho foi realmente o único a entrar na ambulância. Ele, pelo menos, entra na frente, vai ao lado do socorrista, do motorista da ambulância. E a informação que a gente recebe é de que eles saem daqui desse hospital particular para o aeroporto, onde eles devem seguir para um hospital particular em São Paulo. E aí eu vou parabenizar o nosso verinho paparazzo, que conseguiu captar essas imagens do momento em que o Lucélio era transferido, né? Estava sendo levado na ambulância em direção ao aeroporto para seguir para São Paulo. Ele que, inicialmente, foi atendido no hospital de trauma aqui em João Pessoa, depois foi transferido para um hospital particular. E aí a situação se agravou nos últimos dias. Ele já tinha saído da UTI, teve que retornar para a UTI e agora foi transferido para o hospital sírio-libanês em São Paulo. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital lá em São Paulo, mas a informação que a gente recebeu é que eles só iriam liberar o estado de saúde de Lucélio Cartacho com a autorização da família, o que ainda não aconteceu. A gente percebe, assim, que a família tenta a todo tempo não passar muitas informações, mas a gente sabe que o Lucélio Cartacho é uma pessoa pública, ele é chefe de gabinete da prefeitura, foi candidato ao governo do estado nas últimas eleições, é irmão gêmeo do prefeito da capital. Então, é claro que as pessoas querem saber o estado de saúde dele, ver como é que está o andamento de toda essa história aí. Então, a gente segue acompanhando, tá certo? Qualquer novidade a gente traz para o pessoal de casa. Agora, olha, ainda hoje...